Você nem fala, ah, vamos cair aqui não, ah, vamos cair aqui não, os caras... É porque nesse vídeo quem manda é o Pipo, ele mandou, a gente tem que obedecer. Mas ele falou nada. Ele não precisa falar, pô, a gente tem que estar atento, brincadeira. Eu falei tudo, velho, tá na brisa, velho. Tá na brisa ele, Pipo? Tá na brisa, sabe por que ele tá na brisa? Porque ele mora no Uruguai. Um cara maconheiro, velho. Mas e aí, Pipo, aí é liberado, beleza. Mas a galera tem preconceito contra os usuários? Não, não, não. É tudo de boa. Só você não vai fumar no lugar, tá tudo fechado, meu irmão. É aqui que tá vendendo droga? É, é aqui, é. É no Uruguai, é no Uruguai. Lá tá liberado, lá tá liberado. Uruguai, conexão Brasil. Na fronteira? Na fronteira. Pode chegar lá que lá é tudo deles. Tem o que aí, Pipo. Tem o que aí pra nós, Pipo. Tem o que aí, Pipo. Tá quanto? Maconha, maconha. Ah, 3 reais, só por nós. 3 reais? Opa, vou lá buscar, mano, na boa. Barato, né, tá barato, né. Vou buscar o quilo, o quilo, mano. 3 reais o quilo. O quilo eu faço por 10. Ah, e na broderagem? Tô regalando tudo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, achei que eu tô botuando já. E na broderagem, e na broderagem, Pipo? Cai na casa certa, eu Pipo. Cai na casa que tinha uma Sky lendária. Ô, louco, desumilde. Ele não veio nem no baú, você tem noção? Eu fui no baú, eu não tinha nada no baú. Ah, só da outra casinha que eu ia. É, quem dá cu da sorte. É? Eu concordo com isso aí. Por isso que ontem o Pipo jogando comigo já caiu na cidade acionando a Sky, né, Pipo? Eita, Pipo. Eita, Pipo. Foi que nem aconteceu lá na Copa. Ele olhou pro cara e falou, hum, gostoso. Foi e deu uma mordida no cara. Hein, Pipo? Mas tu lembra o que aconteceu na Copa naquela vez? Foi o quê? Foi raiva do cara e ele foi e mordeu? O cara já tinha treta com esse moleque. Ah, ele já tinha treta. O que eu entendi foi o seguinte. Depois que ele mordeu o cara, ele foi para Barcelona. Isso daí eu entendi. Exatamente. Mas a gente tinha firmado já. Já tinha firmado, né. Por isso que ele meteu a boca mesmo. Tá nem aí. F***-se, né. Mas... Os traficadores... Pô, mas ele meteu no estilo Mike Tyson, viado. Não foi Mike Tyson que mordeu a orelha do ontem? Mas o Barcelona, depois do que ele fez, começou a levar ou não levar. Alguém quer me deixar de aí? Não, eu também tenho. Aumentaram o salário dele, Pipo? Não. Ficou em 2 milhas, tá ligado? Tem que levar ele. Tipo... O passe dele ficou tipo meio... Se conta que ia, se conta que não ia. Tem uma pump verde aqui. Cadê? Eu queria a pump verde. Tá longe? Tem. Na fecharia. Pegar, pegar. Na casa de tijolo tem uma pump azul. Na casa de tijolo? Sim, na vermelha. No segundo andar. No segundo andar. Vai aqui, por aí. Oi, oi. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Ah, então mata, a gente já tá sem PVP a mó tempão já. Tá passeando no mapa. Cadê, mané? Tem tiro lá na mina, viu? Pô, me tirou, gente. Lado errado, lado errado, não, 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 não. Pega aqui o mini-stil que eu pego. Opa. Cara, ô, o bando tá escutando eu ou não? Não. Todo mundo. Filho das... Filho da... Eu vou xingar, cara, tem cara aqui, velho. Ai, 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 ai. Cadê o pão, pô? Ah, eu vim aqui no praia achando que era o pão. Tô indo, pippo, tô indo, pippo. Cadê o cara, pippo? Você tá só subindo. Se eu moro, é bom que tá, velho. Então não vai pra cima, então não vai pra cima. Espera, gente. Logo, tem mais, tem mais, tem mais. Caralho, esse jogo trova muito essas armas cinza, cara. Ah, eu vou chegar perto, cara, eu vou chegar perto, senão não dá pra... Derrubei um. Eu tô no meu outro aqui. Ah, mano, vai trocar. Meu Deus do céu. Ei, torrão, tem cara aqui. Os fãs não vão não pegar. O quê, o quê? O quê? É o varano que tem gente aqui e os caras irão de tudo. De usar, ó. Oita. E aí, partiu? Partiu. 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 Eu pego uma verde, uma verde automática aqui. Salve, Pedroca. Salve, Daniel Junior. Obrigado pela presença, rapaziada. Taca. Obrigado pela presença, Letueros. Quem tem missão de rocket aí? Pode dropar já. Eu tenho, então. Eu não. Alguém tem bala de 12? Eu tenho. Tem alguma coisa que você não tem, pippo? Não, tem tudo. Sonhos. Sem sonhos. Ah, tem uma coisa que eu não tenho. Ô, galera, tem cara aqui, ó. É um, Endrone, direção. Número. Em cima de mim. É, se tá em cima de você, a gente tá aqui em cima. E o cara aqui, o cara aqui na minha frente, mané. Eu tô falando, em cima de mim. Eu tô falando. Boa. Calma, gente. Nossa, cê pega num susto assim é muito ruim. Me deu, mano. Tomei muito tiro, velho. Eu tô falando, em cima de mim. Os caras só me batam gring, velho. Ah, pegaram... Me arma. Por que? Por que os caras só batam gringos, velho? Que pequeno. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Quem quer xil de grande? Quem quer xil de grande? Quem quer xil de grande? Drope xil de grande. Drope xil de grande. Drope xil de grande. Drope xil de grande. Ô louco. Tem xil de grande, pippo! Tem. Tem sim, tem sim. Dropei aqui, olha. Cadê o xil down? Também xil down. Tá tomando. Não é não Guilherme, eu leio dos dois, tanto no youtube quanto daqui. Tomei, 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 tem que falar direcção. Duvida a gente subir aqui, duvida a gente subir ali onde eu marquei, duvida. Aqui dentro do que tem no relógio? É, no relógio, ou no prédio do lado também. Nesse prédio azul. Isso é louco mano, eu falando, os cara tão em cima de mim, literalmente. Ali onde? No relógio. Devei um. Vocês tão indo pra trocação mesmo né? Olha os cara causando no chat hein, foda hein. Aqui! Devei outro. Ah não, to roubou. Será que é roubar? Ah, você roubou uma minha? Perdeu. Nossa, uma resolução 3D ficar feia demais. Vai perder hoje também. Que tiro foi essa? Que tiro foi essa? Que tiro foi essa? Isso, parabéns. E o Rocky? Não tem nenhum cara por aqui, velho. Não tem nenhum cara por aqui, chamado de Marcelo. O que que é seu de grande? Quem que é seu de grande? Quem que é seu de grande? Quem que é seu de grande? Não dá isso, eu dropei. Eu dropei. Quem ia achar, chupa. Ele vai ganhar. Ele tá... Isso não bate. Ele tá do outro lado, mogulode. Meu Deus do céu, esse bagulho que tu faz... Achei jogador na mina. Achei jogador na mina. Achei jogador na mina. Calma, pega. Calma. Tô de boa, tô de boa. Atira, 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 atira. Atira, 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 atira. Atira, atira. São dois no mínimo. Aí pega, tem gente querendo saber... Querendo saber como você troca de arma tão rápido. Scraw pra frente e pra trás. Mentira que você troca com o Scraw. Não, não. O Slot 1 é Scraw pra cima. O Slot 2 é Scraw pra baixo. O resto é tudo 4, 5, 6. Entendeu ou não? Não, gente. Vocês tão achando que eu faço todo o Slot no Scraw, mas não é isso não. Se enrolar pra cima vai o Slot 1. Se enrolar pra baixo é o Slot 2. Só. Isso. Independente de quantas vezes eu rolar, vai só pra esse Slot. Quantas roladas você dá por vez? Ah, eu jogo o mouse, eu jogo dentro. Ele topa também, sabia? Ah, com certeza. E se enrola pro mesmo. E se enrola pro mesmo. Opa, o cara que me enrola. Opa, tiro ali no 285. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Não é nada, é meu. Ah, ele quase deu o alé, filho. Quase que ele deu o alé. Não, tava indo pelo outro lado. Atrás. Tomei, tomei. Onde, onde? Tem um aqui atrás, Jato. Meio do lado hein? Em baixo. Oh, menino. Homem? o que significa bandeira vermelha com assim meu brother que bandeira vermelha qual é a eu não entendi para dar a filha do que eu tropei aqui viado só uma aí depois eu falo que não é bullying não tá reclamando esse bug bizarro bandagem bandagem ninguém tem não eu tenho aqui toma aqui ó vou vestir a morte então vambora vambora rapaziada eu tenho bandagem aqui cadê cadê tô vestido de galinha é uma galinha para você é um monte de mata fala que é uma galinha o copo com a isso é o formato a foi engraçado o que é o que é a cabeça . 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 Achei 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 Acharam o cara Acharam Didi Ah Falei Que isso Achei Que ele deixou um implementation Tem site Falei Vou ficar comas Eu vou ficar meia hora Tirando tu E o cara vai ficar conseguindo Vou deixar o meu tic Achei